Gênesis 25 E Abraão casa com Ketura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Ketura. E deu-lhe à luz a Zinra, Joxa, Mida, Mídia, Jixbade e Suiá. E Joxa gerou a Seba e Deda. E os filhos de Deda foram a Surim, Mituzim e Leomim. E os filhos de Mídia foram Efa, Éder, Enoque, Abida, Elda, Esther. Todos foram filhos de Ketura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas os filhos das concubinas de Abraão tinham, que deu a Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaac. Enviando-os ao Oriente para terem, para Oriente. Esses, pois, são os filhos dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão espirrou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E foi congregado no seu povo. E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Fron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente ao mangue. E o campo que Abraão comprara dos seus filhos deu Teu. Ali está sepultado Abraão e Sara e sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço de Berthelaihoi. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Kedar, Abdeel e Abdição, Misna, Duma e Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Kedeza. Esses são os filhos de Ismael. Esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. Doze príncipes, segundo as suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael. 137 anos. E ele espirrou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Ravila até Sur, que estava em frente ao Egito, como quem vai para a Síria. E fez o seu assento diante da face dos seus irmãos. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac da idade de quarenta anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, e Aramel e Padaara, irmã de Labão, Aramel. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutaram dentro dela. Então disse, Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, Duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão nas suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. O maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz, eis que gêmeos ao seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e de todo, como um vestido de pele. Por isso chamaram o seu nome Isaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Isaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de sessenta anos, quando o gerou. E cresceram os meninos. Isaú foi homem, perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Isaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado. E veio Isaú do campo. Estava ele cansado. E disse Isaú a Jacó, Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, Vende-me hoje a tua prêmio junitura. E disse Isaú, Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a prêmio junitura? Então disse Jacó, Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua prêmio junitura a Jacó. E Jacó deu pão a Isaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Isaú a sua prêmio junitura. 26. E havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abrão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus. Em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, dizendo, Não desças ao Egito. Habita na terra em que te disseram. Peregrina nessa terra e serei contigo. E te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abrão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei a tua descendência a todas essas terras. E por meio dela serão bendita todas as nações da terra. Porquanto, Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento. Os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe aos homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse, É minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura não me matassem os homens daquele lugar. Por amor a Rebeca, porque era a formosa vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque e Isaac disse, Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia para que, porventura, não morra por causa dela. E disse a Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente a teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, Qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se, até que tornou-o muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse-lhe também a Abimeleque, a Isaac, Aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso que tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus tinham entulhado depois da sua morte. E Abraão o chamou pelos nomes que o achava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e o achavam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram para os pastores de Isaac, dizendo, Essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço, Isaac, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, Sutna. E partiu dali e cavou outro poço. E não posfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, Jobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e acrescemos nessa cidade. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou o Senhor de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te, e multiplicarei tua descendência. Por amor de Abraão, teu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele, e Gerar, e a Isaac, e um amigo, disse com o príncipe do seu exército, e disse-lhe, Isaac, porque vieste a mim, porque vós me odeias, e me dispensaste de vós. E ele disse, Que não nos faça mal como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem. E te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois se despediram. Isaac e Isaac despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado e disseram-lhe, Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Isaú da idade de quarenta anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berri, Etel, e a Bissemate, filha de Eon, Etel. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. 27 E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podiam ver, chamou Isaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, Meu filho. E ele lhe disse, Eis-me aqui. E ele disse, Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para mim. Que eu coma para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Isaú, e foi Isaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, Eis que tenho ouvido o que teu pai falava com Isaú, teu irmão, dizendo, Traze-me uma caça, e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que te mando. Vai agora, ao rebanho, traz-me de lá dois bons cabritos, que eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo ao teu pai, para que coma, para que te abençoe, antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, a sua mãe, Eis que Isaú, meu irmão, é homem cabeludo, e é homem liso. Porventura, me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traz-nos. E foi e tomou e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Isaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com os pelos dos cabritos, cobriu as suas mãos, a lisura do seu pescoço, e deu ao guisado saboroso e pão, que tinha preparado na mão de Jacó, a seu filho. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Isaú, seu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come minha caça, para que a tua alma me abençoe. então disse Isaque a seu filho, como é isso que tão cedo achaste filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Isaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaú, seu pai, a Isaque, seu pai, que o apanhou e disse, vó, em vós, a voz de Jacó, porém as mãos são de Isaú e não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Isaú, seu irmão, e o abençoou. E disse, eis que tu, meu filho Isaú mesmo? E ele disse, sim, sou eu. Então disse, traze-me chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaac, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e beijou-o. Então, sentindo o cheiro de suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te, Deus, do orvalho dos céus e das gorduras da terra, abundância de trigo e de monstro. Sirva-me, povos das nações que encurvem a ti. Se o Senhor teu Deus, irmãos dos filhos da tua mãe, se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoem e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaac, de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac e seu filho veio Isaú, seu irmão, da sua caça. E fez também dele um guisado saboroso e trouxe a seu pai e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito, Isaú. Então, estremeceu Isaac, deu um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o e ele será bendito. Isaú, vindo as palavras de seu pai, brandou com grande e amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então, disse ele, não é o seu nome juntamente chamado Jacó, tanto que já duas vezes me enganou a minha primogênito e me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção e perguntou-lhe, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaú a Isaú dizendo, eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti e todos os teus irmãos que tenho dado por servos e de trigo e te mostro e tenho fortalecido o que te farei, pois agora é meu filho. E disse Isaú a seu pai, tens uma bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Isaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo e o teu pescoço. Isaú odiou a Jacó por causa daquela bênção que o seu pai o tinha abençoado. Isaú disse no seu coração, chegar-se ao dia do luto de meu pai e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Isaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó seu filho menor e disse-lhe, eis que Isaú teu irmão se consola a teu respeito propondo matar-te. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te, Alabão, meu irmão, em Ará, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que desvie dele a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizesse, então mandarei trazê-lo de lá, porque seria desfilhado também de vós ambos no mesmo dia. e disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Hete, de Jacó, tomar mulher das filhas de Hete, como essas são as filhas dessa terra para que me servirá a vida. 28. Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulheres entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai para Ara, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abrão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual foi para Padaara a Labão, filho de Betuel, Aramel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Vendo, pois, Isaú, que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padaara para tomar mulher dali para si, que abençoando-lhe ordenara, dizendo, não tomes mulheres das filhas de Canaã e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se for a Parapadaara, vendo também Isaú, que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai. Foi Isaú a Ismael e tomou para si mulher, além das suas mulheres, Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaote. Partiu partiu por Jacó de Berseba e foi a Ará e chegou a um lugar onde passou a noite porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar e sonhou eis que uma escada posta na terra cujo topo tocava nos céus eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela eis que o Senhor estava em cima dela e disse eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai o filho de Isaac esta terra em que estás deitado darei a ti a tua descendência e a tua descendência será como o pó da terra e estender-se-á ao oriente ocidente e ao norte e ao sul e em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra eis que estou contigo te guardareis por onde quer que fores e te farei tornar essa terra porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado acordando pois Jacó do seu sono disse na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia e temeu e disse quão terrível é esse lugar esse não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel o nome porém daquela cidade antes era luz e Jacó fez um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para servir e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor me será por Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo 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 Obrigado.